O passo número 5 é talvez um dos passos mais importantes de todos, que é o passo, na minha visão, que diferencia um profissional de um amador. O profissional é a pessoa que realmente sabe trabalhar a lista dela. Então, o passo número 5 é justamente lista. Faça a sua lista. Tenha uma lista. Todo mundo já tem. Se você tem celular, você tem lista. Se você tem rede social, você já tem uma lista. Isso não quer dizer quase que nada. Porque ter uma lista é igual perguntar para alguém que joga bola se tem bola para jogar. Então, claro que todo mundo, para fazer qualquer negócio no mundo, seja você montar um aplicativo, qualquer empresa do planeta, você vai ter que ter uma lista, porque você vai ter que chamar pessoas para conhecerem o seu produto ou o seu serviço. Então, claro que todo mundo tem que ter uma lista. O que diferencia um profissional de um amador nesse negócio é a habilidade que ele tem com a lista dela. E principalmente a habilidade de aumentar essa lista todos os dias. Então, é qualificar a tua lista. É você fazer uma lista realmente de pessoas que estão no seu telefone, de amigos que estão na sua rede social. E qualificar, pô, esse amigo meu é legal, esse aqui não é, esse aqui eu vou chamar, esse é para ser cliente, esse é para ser parceiro, não sei o quê. Você vai qualificar de acordo com o sistema de treinamento, como ele te orienta a qualificar melhor a sua lista, de acordo com a estratégia que o teu time estiver seguindo. Então, você qualifica essa lista primeiro, mas na minha opinião, o principal é você desenvolver a habilidade de aumentar essa lista todos os dias. Quando eu era amador, eu conhecia a pessoa num café, ou eu saía, ia no churrasco de um amigo, e aí tinha um amigo de um amigo nesse churrasco. Eu começava a chamar uma pessoa legal, falava, legal, próximo a gente se vê, hein, tchau, tchau. Isso é o que eu fazia quando eu era amador. Hoje que eu sou profissional, eu jamais vou embora de um encontro sem pegar o contato dessa pessoa. Pô, você me dá o seu telefone, chega, isso é legal, vamos trocar contato, vou dar um cartão de visita. Pô, você tem rede social? Qual que é o teu nome? Vou te adicionar aqui na minha rede social. Crie um contato, talvez você nunca nem vai chamar essa pessoa, a questão não é essa. A questão é que você está desenvolvendo a habilidade de trabalhar a tua lista. É trabalhar relacionamento. O nome desse negócio é marketing de relacionamento. Network Marketing. Então aprenda a se relacionar e a formalizar, né, a você realmente formalizar esse relacionamento, tudo o que você está fazendo, com contato a mais no telefone, um amigo ou um cartão de visita, um amigo na rede social ou um cartão de visita que você vai pra casa. Então desenvolva a habilidade de trabalhar a tua lista todos os dias.